Bem, vamos ver o que a garota que gostava de insetos virou, né? Caramba, que criatura medonha, né? Essa daí ficou bizarra mesmo, né? Bem, se a gente pegou a roupa da aranha, é sinal que de alguma forma ela é útil, né? Não sei bem como ainda. Tem uns locais pra pular. Então é de se esperar que dá pra fazer algo também, né? Caramba, que estranho, pessoal. Ih, o que será que eu faço? Esse aqui é o primeiro chefe que eu tô tendo dificuldade em entender o que é pra fazer, né? Os outros até que foram bem tranquilos, né? Ó, qual que é o macete? Onde é que eu posso bater, né? Tem que ver em que momento que eu posso fazer algo. Ó, eu bati ali. Será que ela tomou dano? Não sei, né? Ah, dá pra jogar de volta, pessoal. Tá, entendi, né? Essas bolas aí dá pra jogar de volta nela. Tudo bem, não sabia, né? Agora eu tô sabendo. Pra facilitar as coisas. Só esperar ela mandar coisas, então, em cima da gente, a gente manda de volta e acabou, né? Aqui talvez eu terei que... Ah, escapa isso. Tem que usar aranha, quem sabe, né? Não, aranha também fica presa. Ah, não, isso aqui não é aranha, não. Poxa, é borboleta, né? Tô até confundindo os trajes. Enfim, é esperar, né? Esperar ela atacar a gente, a gente manda as coisas de volta nela. Poxa, perdi um traje. Brincadeira, né? Pegar o outro aqui, porque vai que, né? Os trajes são meio que equivalentes à nossa vida, então... Ficar sem traje é complicado. Mas cadê dela atacar? Ataca logo, mano. Ó, isso aí dá dano também, tá vendo? Dá dano também. Além daquelas bolas que ela arremessa... Acertar essas partes ali também dão dano, né? Bem, damos dois hits de dano, se eu não estou enganado. Normalmente, pra gente derrotar, a gente tem que dar três, né? Então, em teorias, a gente nem tá tão longe de passar, não. Só focar mesmo, né? Eu já vi que quando ela arremessa isso, vale a pena a gente ficar pulando. A gente não é atingido aqui, né? Fica aquele negócio ali meio que rodando a área e aqui a gente tá seguro. Ó, viram? Vamo lá, me ataca aí. Ataca que eu quero passar você, vai. Pronto. Tá, e foi liberta, né? Agora, será que vai ter a dancinha? Deve ter, né? Sempre tem a dancinha... Ó, de comemoração, né? É que vai ter, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, rama Veio churroplátero Viva Vem cá Vila vi Sim, hapus Vídeo Amo fórd Vídeo cá Minna de lo cá Vídeo Capos Vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. essa. Não sei se de fato está havendo alguma diferença ou não. Ó, vamos jogar os cristais rosas aqui, né, agora. Inclusive eu não tenho nenhum tinha, agora que estão vindo alguns aqui, né, pra comer. Mas olha, né, é complicado, pessoal. É complicado porque eu não sei pra que que está servindo isso aqui tudo que eu tô fazendo, né. Será que isso aqui agiliza o processo de alguma forma pra que eles pulem mais, né, com a constância maior pra alcançar os 420? Ó, tem que ter cuidado com isso também, parece que os cristais somem com o tempo. Se demorar, eles somem, né. Aí come ali o cristal. Pronto, isso. Pronto, deu certo, beleza. Agora eu posso pegá-lo, realmente, eu não sei o que fazer, né, depois que a gente pega. Eu não sei o que fazer, pessoal, eu não sei pra que que você vai pegar, né. Ó, ele virou um ovo. Quando eu jogo um pequeno no grande, vira um ovo, é isso que acontece? Eu não entendi muito bem. Ah, sim, né. É exatamente isso que acontece. Eu jogo em um grande, aí aparece um ovo, né. Tá, agora finalmente eu entendi. E olha, nenhum cristal colorido, eu acho que é aqui, tão vendo? Eu jogo aqui. Isso aqui sai pra alguma coisa, ó. Em teoria, se eu ganhar mais um, vai acontecer alguma coisa aqui. Não sei bem o que ainda, né, mas é isso. Mas olha aí, pessoal, é... Vou encerrar o vídeo, né. Acho que o vídeo rendeu bastante, a gente acabou fazendo algumas coisas, alimentamos os teens, mais teens, né. Inclusive, dá pra ver que agora a gente tem 24 teens, né. Tá ali essa informação no canto superior esquerdo. Próximo episódio é o que tudo indica que a gente vai pro quarto capítulo do jogo. A gente abriu o quinto e o sexto também, né. Eu nem sei, ó, o sexto fica pra lá, no caso. Inclusive, tá engraçado, né. Parece que tem uma cara de gato lá, né. Um castelo, uma cara de gato. Mas é isso, né. Basicamente, o próximo episódio será o capítulo 4. Tchau, tchau, tchau.